recebeu na frente ali o Pedrinho jogou boa bola pro Biro dentro da área, amorteceu, lá vem cruzamento pra área cabeça, jogo um pouco mais atrás cabe até a tentativa do Riquelme, olha o Biro, chama no salseiro dentro da área, ele é vem o União Suzano, tenta sair Biro, vem na recuperação, limpa bem o Biro, opa, faltas feita a cobrança, Biro domina já visualiza ali a grande área, tenta a execução do cruzamento, mas Biro domina vem conduzindo a jogada, procurando espaços, planeja o time do Corinthians, sair a triangulação, o time do Corinthians, João Pedro solta boa bola pro Biro, ele encara a marcação do Fabinho, aí do Biro ar pra dentro da área expectativa do torcedor corintiano Biro na cobrança, afasta de lado, Biro volta o jogo um pouco mais atrás, ele vai para a cobrança do escanteio, vem Biro pé esquerdo na bola, mandou no salseiro lá pra dentro, termina olha o Biro como já se desloca pelo lado direito, avançou, ganhou a parada vem cruzamento pra área vem a proteção, avança com ela soltou pro Biro, cada até o arremate é isso que ele faz, bateu pro gol com desvio grande Rogério Souza, olha o Biro faz o lançamento não conta os profissionais, mas foi um bom jogador usando, trabalhando, poupa a bola na esquerda tenta sair da marcação lado direito pro Biro Biro, encara a marcação vem na condução mandou, poupa a bola pra entrada da área atenção com mais atrás, chamou na tabela com o Léo Maná aí o Biro trouxe pra perda da esquerda vem cruzamento é chances pras duas equipes o Corinthians muito apagado não conseguiu criar funcionado pra bola vai mandar essa bola lá vem o Biro mandou bola pra área muito bem Kaique, portanto, do time do Corinthians aí vem o Corinthians olha que boa bola pro Biro em profundidade corta a boa bola tenta sair pro campo de ataque tenta descer com ela dá o arremate devolução pro Biro vem a infiltração pelo meio tentou o arremate sobrou bateu pro gol ali o Pedrinho encara a marcação do Dieguinho levando em consideração também que o Neon Suzano vem fazendo uma grande partida até agora um a um mas o correio é do Biro tá na entrada da área inverteu boa bola Léo Maná emendou de primeira Naroc esse quem domina é o Biro chamou na tabela tentou meter de três dedos pro Felipe Alguerra receber essa bola Biro faz o giro dentro da área Biro bate Naroc armaram contra-ataque Biro dominou boa bola jogou em profundidade lá vem Corinthians desce na velocidade Wesley Teixeira jogada com Wesley Teixeira saiu uma triangulação Biro pro Léo Maná cruzamento pra agora partiu pro campo de ataque olha boa bola na entrada na área Biro tentou servir essa bola pro Zé Vitor aí vem o Biro tem espaço lá vai Biro carregou sofreu uma falta agradável agora como tava semana passada tem gente que não tem gente que gosta né a ação conseguiu roubar essa bola dele saiu a articulação Biro devolução colocou na frente lá vem Corinthians Wesley Teixeira outro lance o Léo Maná que eu falava que um minuto atrás de novo lá vem o Biro vem cruzamento pra área cabeçada pro gol Naroc o giro Arthur Souza serviu pro Biro clareou boa jogada lado lado esquerdo tentou avanço devolução pro Biro cabe esquerdo goleiro Naroc acompanhou é tiro de meta para o União Suzano Léo Maná chama na tabela juntamente com o Kaique Biro Léo Maná de novo pro Biro saiu a tabela lindo lance do Corinthians Pedro outro lado não deixa sair essa bola lutou por ela o Kaique mandou pra área é pro Biro arriscou bateu pro gol